O surf é um esporte que anda na moda aqui no Brasil, né? E no Rio Grande do Sul, uma turma inventou uma nova forma de, digamos, pegar a onda, Milena. É, é uma coisa bem maluca. Conheçam agora o surf a cavalo, direto dos Pampas Gaúchos, para o quadro Esporte é o Bicho! Aí vem os nossos surfistas. Isso mesmo, você ouviu bem. Estranhou o estilo? A roupa é típica do Rio Grande do Sul. Mas cadê o mar? Esse aqui é o nosso mar, não. Se tu pegar um cavalo bem ligeiro, 200 quilômetros para lá, tu chega no mar. Mas esse aqui para nós é o nosso mar, é onde é que nós praticamos o nosso surf. Não, peraí, só um pouquinho, gente, eu não estou acreditando. Vocês vão surfar aqui? Claro, é a nossa praia aqui, né? Não tem, não tem que ter água salgada sempre. Um banhado cheio de água pés com muito barro e nenhuma onda. Fazer qualquer coisa semelhante ao surf seria praticamente impossível se não fosse o cavalo. Considerado pelos gaúchos o melhor amigo do homem, os garotos amarram na parte de trás da cela uma corda semelhante à do esqui aquático. Acomodam a prancha entre os capins. Aí chega a hora do teste. Uma corridinha, um salto e um tombo. Nem sempre dá certo de primeira. Olha a dificuldade de voltar remando. Dá para entender por que a camisa e a bombacha são tão importantes, né? Não servem apenas para divulgar a cultura gaúcha? O fruto do mar é se usa longue lá e aqui então o nosso vestimento é a pilcha. Então é isso aqui que protege o corpo do aguapé, do sanguessuga. E sem perder o estilo, não demora para conseguirem surfar? Te cuida, Medina! O chamado surf crioulo foi inventado por esses amigos em outubro. Todos sempre surfaram no mar. Mas como vivem longe da praia, decidiram criar a nova modalidade. Divulgaram em uma página na internet e já reúnem vários adeptos. Para eles, uma maneira de fortalecer a cultura típica do Rio Grande do Sul. Demonstrar o amor pelo esporte e pelo cavalo crioulo. Pois é, então. A produção até me pediu para vir com uma roupa adequada para a prática do esporte, né? Chinelo, um short, uma camiseta. Mas aí o pessoal me disse que não tem como fazer desse jeito. Confesso que eu fiquei até um pouco feliz, então vocês podem perceber que eu não tenho como praticar o surf crioulo. Mas não seja por isso, Prana. O que é isso? Está aqui a tua pilcha, pronta para a prática do esporte, ó. Tem até um detalhezinho rosa aqui para combinar contigo. Ah, vocês tinham uma roupa reserva. Acabou a desculpa, né? Vai ter que entrar na sanga também. Bom, vamos lá, né? Desafio feito. É desafio aceito. Vamos ver o que acontece. Devidamente vestida, vou receber a minha aula. Tento de leve e vou para o desafio. Olha a cara de apavorada. Tentativa 1. Fiasco. Tentativa 2. Vai dar certo. Ando. Quase, quase. Ela sempre consegue. Olha o cabelo, que lindo. E a roupa? Melhor deixar para quem sabe, né? Mas pelo menos eu tentei. Vale tudo pelo esporte. Tentativa 2. Tentativa 2. Tentativa 2. Tentativa 2. Tentativa 2. Tentativa 2. Tentativa 3. Obrigado.